Olá, eu sou o Dilson Gomes e esse vídeo é para falar para você coisas que não te disseram a respeito da cocaína. Você que é usuário de cocaína, você que talvez tem curiosidade a respeito desse mundo, você que está acompanhando algum familiar, algum conhecido, algum amigo, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar em muitos aspectos. E eu não quero falar do ponto de vista técnico, embora isso seja muito importante, mas eu quero falar de alguém que viveu no universo da cocaína durante alguns anos. Eu tive minha vida completamente destruída pela cocaína e eu quero dividir experiências com você que talvez poucas pessoas falam. Bom, infelizmente existe uma glamorização a respeito das drogas e geralmente quando se retrata um dependente químico, você vê aquela pessoa muito feliz, muito alegre, muito eufórica, o pessoal usando em festas e tudo mais, só que pouca gente compartilha a condição mais dramática do vício. E eu vivi isso. Quando eu entrei nas drogas, eu também primeiramente me vislumbrei com esse mundo, achei algo extremamente glorioso, porque quando eu precisava tentar esquecer de algumas coisas, eu acabava utilizando ou a maconha, ou a cocaína, ou o álcool, e realmente, aquelas memórias parecem que passavam, mas depois, óbvio, depois que passava o efeito da droga tão rápido, vinha todas aquelas informações novamente e no fim o buraco se tornava ainda muito maior. Mas não é apenas isso que eu quero dividir com você, mas eu quero falar sobre talvez os maiores danos que uma vida nos vícios ela produz. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer as primeiras vezes os usos de droga, obviamente eu tinha ainda muita vergonha, e comecei de maneira, assim, muito tímida, e depois aquilo que era algo extremamente tímido começou a se tornar algo público, e logo o uso das drogas se transformou em um meio de vida. Então eu passei a viver daquela forma. Então a droga foi incorporada no meu dia a dia. E justamente por a droga ter sido incorporada no meu dia a dia, começaram a surgir as primeiras mentiras para a minha família. Então essa é a primeira coisa que eu quero te compartilhar, que poucas pessoas te falam. A maioria dos dependentes químicos se transformam em pessoas muito mentirosas e manipuladoras. E foi isso que começou a acontecer. E não existe coisa mais dolorida do que você ter que, por exemplo, inventar uma mentira para sua mãe, para seu pai, para as pessoas que te amam, para as pessoas que gostam de você. Isso é um exercício extremamente dolorido. E provavelmente você que talvez já ainda é usuário, ainda está imergido nesse mundo da dependência química, você deve ter acumulado inúmeras mentiras. Se eu começar a contar aqui para vocês todas as coisas, todas as mentiras, as invenções, coisas que eu fui criando, vocês realmente vão ficar assustados com tantas histórias, tanta coisa fantasmagórica, tanta invenção, tanta coisa que eu criei para tentar acobertar os meus vícios. E o que acontece quando você começa a mentir para as pessoas que você ama? Você acaba gerando tristeza no coração delas. Por quê? Porque a maioria dessas mentiras acabam sendo descobertas logo depois. Então, obviamente, a gente vai perdendo a confiança com pessoas que nos amam, a gente vai perdendo a confiança com pessoas que se importam com a gente. E isso é uma coisa que pouco é retratada quando se fala a respeito dos vícios. Porque essa, eu diria assim, é uma das coisas mais pesadas que a dependência química produz. Eu conheço pessoas que até se recuperaram, mas que talvez nunca mais conseguiram recuperar a integridade familiar. Talvez perderam o casamento, perderam amigos, perderam talvez as relações com os pais. Os pais nunca mais tiveram a confiança de poder ter uma relação mais saudável, baseada na confiança. Então, a confiança acaba sendo retirada. E essa é uma das coisas que deveria pesar muito todas as vezes que você pensasse em comprar droga. Ou que, no mínimo, afastasse você de ter qualquer curiosidade a respeito da cocaína, do álcool, da maconha, do crack. E aqui eu estou falando, repito, não por uma experiência de alguém, mas por uma experiência de alguém que viveu isso. Eu fui me afastando da minha família, fui me distanciando desses laços que são laços tão especiais. A minha mãe que me gerou, o meu pai que me gerou. Então, isso para mim é caro demais, é pesado demais ter que dividir isso. Mas eu sei que eu tenho certeza que você ouvindo esse vídeo aqui, isso aqui pode, no mínimo, colocar um ponto de interrogação aí no seu coração e na sua mente. A outra coisa que é bom que eu divida com você e que poucas pessoas falam a respeito da dependência química, é que, primeiro, as mentiras, elas se reportam apenas à questão do seio familiar. E depois elas começam a serem incorporadas também na dinâmica da sociedade. Então, você vai mentindo para a sua empresa, você vai mentindo para os seus colegas de trabalho, você vai inventando para as pessoas que estão próximas de você. E acaba, obviamente, por essas mentiras serem tão esdrúxulas, tão ruins, tão fracas, todo mundo acaba descobrindo uma hora, todo mundo acaba vendo como a gente está vivendo, os desvios que a gente está tendo para poder usar droga, para poder arrumar recursos para usar droga, ou para poder camuflar uma vida na dependência química. E quando você perde, primeiro, o seu convívio familiar, a sua esperança, é encontrar no grupo social que você tem alguém para se relacionar. Agora, quando você também faz dessas pessoas reféns das suas mentiras e da sua manipulação, e você as usa para algum benefício próprio, para poder usar a cocaína, o álcool, as drogas, elas também acabam se distanciando, se afastando. E quer ver uma coisa? Às vezes, por mais que a pessoa goste de você, por mais que ela tenha uma história com você, mas quando você começa a utilizá-la de maneira demasiada, é óbvio que uma hora essas pessoas vão cansar. E às vezes, eu lembro que quando, em períodos assim tão difíceis da droga, eu ficava pensando assim, poxa, mas ninguém me ajuda, ninguém me estende a mão, ninguém aposta em mim. Mas é que não tinha como alguém apostar daquele jeito se eu já tinha roubado toda a possibilidade de aposta. Então, uma das coisas extremamente importantes para você que talvez está tentando sair dessa vida, é você assumir essa responsabilidade e também assumir diante dessas pessoas que você utilizou elas, que você mentiu para elas. Porque enquanto elas não perceberem algum nível de sinceridade em você, elas nunca vão conseguir ajudar você. E o problema não está nelas, o problema está na gente, que vai se afastando e que vai criando buracos que acabam nos dividindo dessas pessoas. Então, é isso que acontece. As drogas, o álcool, eles nos distanciam da nossa casa, dos nossos familiares mais íntimos, das pessoas que amam a gente e depois ela vai nos afastando de outras pessoas que foram incorporadas na vida da gente por algum motivo, trabalho, escola, mas elas também, elas não vão conseguir ficar o tempo todo com a gente e, eu diria assim, continuar tendo a mesma relação de confiança, de afeto, de carinho, não tem como, não tem como. Infelizmente, essa é uma realidade. Se você está no mundo das drogas, a tendência é você construir um caminho extremamente solitário. Mas eu tenho certeza que você pode, pode e você tem capacidade para sair dessa vida. E eu quero construir com você aqui e vai ter muita coisa aqui no meu canal para poder ajudar você, ajudar sua família, dar dicas precisas a respeito da dependência química que podem te ajudar bastante. Existe um outro detalhe também, é que além da perda da confiança das pessoas, existe um outro elemento que também, eu diria assim, ele é muito pesado e muito significativo. É que geralmente, geralmente, a maioria dos dependentes se perdem financeiramente. Ou seja, aquele recurso que você trabalhou tanto para conseguir conquistar, aquele recurso que você batalhou, foi atrás, correu atrás, aquela oportunidade de trabalho, aquele cargo de trabalho que você tanto assim procurou com empenho ter conseguido, muito provavelmente que pelo desregrar da sua vida nos vícios, nas drogas, muito provavelmente que você não vai conseguir manter a mesma condição financeira, que você vai ter que começar a dar pulos, eu diria assim, fazer alguns desajustes na sua vida financeira que vão acabar, obviamente, culminando numa vida completamente enrolada, totalmente enrolada no sentido de que você não vai ter o recurso necessário para conseguir manter toda a sua vida e também conseguir manter o vício. Isso é um engano que nós temos de que nós vamos conseguir manter as coisas no lugar. Muitos dependentes químicos, eles usam o argumento do não, eu estou conseguindo, eu estou conseguindo dar conta, mas infelizmente, se você usa ou já usou no mínimo três ou quatro vezes ou usa quase todo final de semana, infelizmente você já perdeu o controle há muito tempo. E essa condição, ela pode colocar você numa rota muito difícil, porque você já não vai conseguir entregar aquilo que você entregava, não vai conseguir fluir como você fluía, e quando eu comecei a fazer uso das drogas, havia um conceito que é um conceito extremamente errado de que existiam alguns tipos de droga que potencializavam a minha atividade, ou seja, que melhoravam a minha concentração. Mas isso eu posso afirmar com toda certeza de alguém que viveu nesse mundo, que não, essa ideia é uma ideia maluca e mentirosa. Uma pessoa com ressaca não vai conseguir produzir o mesmo que uma pessoa normal. Então, isso aí são mentiras que te contaram e coisas que não te disseram a respeito da dependência química. Gente, mas uma coisa é certa, você pode sair dessa. Eu saí dessa e você pode sair dessa. E eu quero, assim, dedicar todo o meu coração, todo o meu conhecimento, todas as experiências que eu tive, para poder alcançar coisas muito específicas para você, que vão poder te ajudar aí na sua caminhada. E a última coisa que eu queria dividir com você, nessa compreensão, e que geralmente ninguém fala a respeito das drogas, é que as drogas, elas roubam, furtam o senso de indignidade própria. O senso de indignidade própria. Ou seja, você já olha para a sua vida e você pensa assim, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não consigo sair disso, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, a minha vida não vai para lugar nenhum, eu nunca consigo fazer nada bem, tudo o que eu faço dá errado. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É a ação das drogas na sua vida. Infelizmente, esses torpores químicos, eles têm esse poder de roubar não somente a nossa saúde, não somente as pessoas que andam com a gente, não somente o nosso convívio com a comunidade onde nós estamos inseridos, mas elas também roubam. sonhos, esperanças, perspectiva futura. Então, é muito comum, nós que já passamos ou estamos nesse mundo aí da drogadição, nós não conseguimos ver lá na frente um futuro melhor, ou lá na frente dias melhores, lá na frente a solução de algumas coisas, e, infelizmente, a droga deixa essas marcas, deixa essas feridas entreabertas. Mas, enfim, eu também preciso falar para você algo que pouco é dito. é muito comum você ver técnicos, médicos, pessoas que dizem assim, um dependente químico, a dependência química não tem cura. Olha, não existe uma fórmula mágica para você remover o seu desejo por droga. O remédio até pode criar uma falsa impressão de que você venceu. Mas uma coisa eu posso lhe afirmar com total certeza. Quando você permite que a sua vida, os seus valores, eles sejam elevados a uma condição de você valorizar outras coisas, entender que outras coisas são mais importantes que a droga, quando você consegue fazer esse, como é que eu poderia dizer assim para você, quando você consegue se emancipar dessa forma, em buscar algo que é maior e mais importante que a droga, e valorizar isso, eu tenho certeza que quando você tem uma causa que seja maior do que a droga e você se apegue com toda a força a essa causa, aí sim, aí você vai conseguir vencer. Porque você vai pensar assim, se eu ir para as drogas agora, eu perco algo muito maior do que eu tenho e do que eu valorizo e do que eu gosto. Sabe como é que eu venci as drogas? Eu conheci no ano de 2013 Jesus Cristo de Nazaré. eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. E uma das primeiras coisas que eu aprendi nos ensinos de Jesus é que eu era um filho amado dele, que ele me amava. E que, por ele me amar, ele queria me ver bem. E quando eu entendi isso, que existia alguém que me amava, mesmo eu sendo um dependente químico, mesmo eu sendo, tendo uma vida completamente desregrada, destruída, eu pensei, nossa, eu também preciso amar alguém assim. Se ele me ama com todos os meus defeitos, conhecendo tudo que eu sou e sabendo tudo que eu sou, eu preciso me apegar a alguém assim. E quando você se apega a algo que é maior do que a droga, pode ter certeza, sua vida muda, sua história muda, sozinho, você não vai vencer. Pouquíssimas pessoas, elas conseguem fazer, eu diria assim, conseguem vencer por conta própria. São poucas pessoas assim. É muito comum você ver gente assim, não é só tomar vergonha na cara e mudar de vida. Não é. A dependência é muito forte. Você precisa de algo que seja maior do que as drogas. E uma coisa que é maior que as drogas é a presença de Jesus Cristo na vida da gente. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele não só muda a sua religião. Religião é só uma troca, você pode trocar de igreja, mas não, eu estou falando de Jesus. Quando Jesus entra na vida de alguém, ele ressignifica os valores, os sentimentos, as virtudes. E quando você vai reconfigurando esses princípios, essas grandezas de vida, você acaba percebendo que a droga é algo secundário e algo que você tem que isolar. Por quê? Porque você quer viver coisas maiores. Então, Jesus faz isso. Ele traz de volta, convive com as pessoas, ele traz de volta o senso de dignidade própria, o que nos dá a clareza de a gente levantar a cabeça e saber que a droga não pode ser maior que a nossa vontade de vencer. Então, Deus abençoe, eu quero que você se inscreva no meu canal, continue procurando mais conteúdos que eu vou estar disponibilizando para você. Um grande abraço e eu tenho certeza que você vai vencer. e eu tenho certeza que você vai vencer